Pode cantar, não se sabe o lugar, só me lhe O amor não vai, soube seu Pode te encontrar em mim Mas por um coração, não me focar Pode me salvar, me salvar, me salvar De salvar o coração, não me desistar De salvar o coração, não me perdem Pode me salvar, me salvar De salvar do coração, não me desistar De intimação, não me desistar De salvar o porreito De salvar, por qualquer um vou De salvar, por qualquer um vou Amém